É isso aí pessoal, voltando para mais um vídeo, como eu havia dito, hoje estarei mostrando mais uma emenda que eu utilizo, que é uma emenda para derivação de cabos flexíveis, ok? Então, primeiro passo, a gente vai decapar a primeira ponta, e depois a gente vai decapar o meio desse cabo, onde vai ser derivado, ok? Vamos lá. Primeiro passo já está decapado, ok? Agora vamos para o segundo ponto. E desse lado aqui mesmo. Lembrando aí galera, sempre que for mexer com energia, com eletricidade, primeiro que você tem que ter um pouco de conhecimento. Formação, se não tiver formação, lembre-se que a primeira coisa que deve ser feita é desenergizar qualquer circuito, ok? Tem que estar tudo desenergizado. É muito perigoso o uso de estilete, eu quando faço esse tipo de trabalho eu uso o próprio elicate para decapar. E aí, menos risco, porque o estilete é muito perigoso, ok? O que vai ser feito agora? Vou dividir... Ó, eu vou dividir pela metade desse esfilamento, ok? Mais ou menos na metade. Mais ou menos na metade. Certo? Vou pegar esse aqui, dividir metade também, metade dos filamentos para cada lado, ok? Uma parte, ó. Uma parte eu vou passar por dentro, ok? Estica aqui agora, passei por dentro, ok? A outra, eu vou começar a enrolar. É uma emenda muito forte, é uma emenda muito segura. Fazer cada um para um lado, ok? Se o outro eu... Eu der o torque para aquele lado, e esse eu faço o lado oposto. Ó, esse como é cabo de 1,5, ficou bem firme. Mas, se achar necessidade de dar um torque a mais, Se for fazer um cabo um pouco mais, com a bitola um pouco maior, 4, 6 milímetros, Aí é legal pegar o alicate e dar um torque a mais, entendeu? Mas como aqui é um cabo de 1,5, não tem tanta necessidade. Eu acho que o próprio dedo agora eu consegui dar um torque legal nele, ó. Ó, fica bem bacana. O serviço é de primeira. Note a... O diâmetro da bitola do cabo aqui, ó. Né? Como ficou bem acabadinha. Por isso não corre risco de aquecer. E nem derreter, pegar fogo. Ok, ó. Show de bola. E é isso aí, galera. Quem quiser... Quem tá gostando dos nossos vídeos, aí se você gostou desse vídeo, Se foi legal, dá aquele like lá. Fortalece. Vou pegar a fitzão lá, pra dar um acabamento. Na verdade, eu nem vou isolar aqui, Porque isolar é fácil, né? Tem que dizer que todo mundo sabe. Se você que tá assistindo, tem alguma dúvida de como isolar, Fazer o isolamento aqui com a fita isolante, Caso alguém tenha dúvida, é só colocar nos comentários aí, Que eu ensino da melhor forma aí. Ok? Então é isso. Até a próxima.